Fabiano Tailandense Produções E na minha frente Que a realidade é bem diferente Mas desculpa se eu escolho Já tá manjada realmente Então vou assumir que eu não te esqueci Tá tudo bagunçado sem você aqui Errei por falta de maturidade Não comente Então vou assumir que eu não te esqueci Tá tudo bagunçado sem você aqui Errei por falta de maturidade Não comente Tô morrendo de saudade Fani, era hoje Fabiano Tailandense Produções Juntei meu coração pedaço por pedaço Tirei a sua foto do curar e prato Pra não tiver o gosto de me ver chorando por você Só que eu não posso te ver na minha frente Que a realidade é bem diferente Mas desculpa se eu escolho Já tá manjada realmente Então vou assumir que eu não te esqueci Tá tudo bagunçado sem você aqui Errei por falta de maturidade Não comente Então vou assumir que eu não te esqueci Tá tudo bagunçado sem você aqui Errei por falta de maturidade Não comente Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade